da liberdade dos cidadãos americanos. Então o Maduro é bolsonarista e trampista. Pois é. É, mas eu sei que ele é bolsonarista acusando o inimigo de fascista. Fica difícil, aí fica dificista. Dificista! O gato ou o Kiko? O gato ou o Kiko, agora vocês vão ter que adivinhar. Um presidente, democraticamente eleito pelas ordens eletrônicas do seu país, cobrou a regulamentação urgente das redes sociais por espalharem ódio no seu país. Falo do gato ou falo do Kiko? De quem eu estou falando tempo? Lula ou Maduro? É, há exemplo do que acontece aqui no Brasil, com o governo federal e os ministros do STF. O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, cobrou a regulamentação urgente, urgentérrima, ou é urgentíssima, Cintia Chagas, acho que é urgentíssima, das redes sociais por supostamente, aí é Globo News, espalharem o ódio na Venezuela. Maduro disse que os Estados Unidos não vão determinar a vida institucional do país, acusando os norte-americanos, olha só, hein, onde nós cheguemos. Depois de Elon Musk no Congresso, o Nicolás Maduro disse que os norte-americanos, eles não vão mandar na vida institucional do país, usando o TikTok e o Instagram para mobilizar venezuelanos contra ele. Vamos ouvir esta maravilha. os principais instrumentos multiplicadores conscientes do odio e o fascismo e o intento de dividir entre os venezuelanos e de criar fanáticos fascistas que atacaran a polícia, a os militares ou ao povo chavista em suas comunidades, é TikTok e Instagram, e assim o denuncio. E os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulação nacional. espero recomendação do mais alto nível da segurança da nação. Conselho de Seguridade, Conselho de Defensa, necessito recomendação sobre este tema. Vocês viram aí, então, a declaração do ministro Alexandre de Moraes, não, desculpa, foi do ditador venezuelano Nicolás Maduro, vocês vejam que a Venezuela está virando o Brasil, existe um grande risco da Venezuela virar o Brasil, venezuelanos abram os olhos. Detalhe, 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 A jornalista Daiana Krais, que trabalha em uma TV do Equador, foi presa pela ditadura de Nicolás Maduro no final de semana, depois de cobrir a manifestação convocada no sábado pela líder da oposição Maria Corina Machado, em Caracas. Daiana foi detida sob acusação de incitar o ódio. Horas depois, a jornalista foi liberada em um lugar isolado, aparentemente sem agressões e avisada pelo regime do país para não mais prestar serviços em favor do ódio. Isso me lembra, Geisiane, o que foi feito com jornalista português, com o Sérgio aqui no Brasil, não foi? Eu ia começar a minha fala justamente por esse fato, porque é isso, a gente está falando de Brasil ou de Venezuela, realmente estou completamente confusa, porque o jornalista português ele veio para cá para cobrir também as manifestações e ele foi detido no aeroporto pela PF. Detido, a palavra é essa, detido. Detido, não é detido, o Estado chega e te sequestra por algumas horas e aí até hoje não foi justificado o porquê que ele foi detido. Ele faz a pergunta para o ministro Gilmar Mendes, você lembra disso? O Gilmar Mendes sai do país, ele chega e pergunta para o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes desconversa como se fosse uma questão de fake news e tal e ele fala não, mas o jornalista fui eu e aí o Gilmar Mendes olha assim para a cara dele e fica aquele silêncio no ar e não responde mais nada. Então, é exatamente o que fizeram com essa jornalista porque as ditaduras são as mesmas em todo lugar do mundo, só muda mesmo a região geográfica, mas o modo desoperante, ou seja, a forma como ela funciona é sempre a mesma. Essa fala do Maduro, por exemplo, se a gente fechar os olhos, se a gente escrever num texto e colocar no final, e aí, você acha que quem disse isso foi o Lula ou o Maduro? Eu garanto que a gente tem dúvida para responder quem foi que disse essa frase em relação à regulamentação da rede social, que nada mais é do que uma censura, não é regulamentação. A máquina estatal se sente incomodada porque pela primeira vez na história a população de fato tem uma forma de se comunicar completamente autônoma, ela não depende mais da imprensa, ela pode abrir ali a rede social dela e se comunicar e se agrupar com outras pessoas que pensam como ela. E aí, só para fechar a minha fala, no dia 14 de julho, dia 14 agora do mês passado, o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, deu uma entrevista para a CNN e ele fala exatamente a mesma coisa que o Maduro. Ele fala... Estava tão séria. Não, é a fala dele. Ele fala exatamente a mesma coisa que o Maduro. Ele fala... Será que eles têm um press release, ele, o Alexandre Moura? Eles devem... É. Eles devem ler o mesmo manual, né? Agora chegou a hora da gente falar sobre isso. É o manual deles. Não, o manual deles. Eles leem o mesmo manual. E aí ele fala que é sobre liberdade de expressão, mas a fala dele é maravilhosa porque ele fala assim que tem que existir liberdade de expressão com responsabilidade, mas que não pode existir a libertinagem. E aí ele fala... Ele faz uma comparação completamente esdrúxula que é o que me incomoda profundamente porque ele compara o fato de pessoas se expressarem na rede social com crimes. Então ele fala que a rede social está dando vazão para criminosos, para violência e tal. E não é isso. Nunca foi isso que a direita defendeu. Nunca foi. Pelo contrário, a direita, de modo geral, defende sempre penas mais severas para quem de fato comete crime e não para quem só está expressando seu posicionamento político porque é senso de proporção, não faz sentido. E aí ele continua falando que ele considera a liberdade de expressão dentro da rede social um problema de saúde e de segurança pública. A gente está falando de um país que não tem acesso a saneamento básico, a gente está falando de um país que pessoas não têm acesso à alimentação, a gente está falando de um país que tem números de crime, de violência que são equiparados com países que estão em guerra. A gente está falando de um país que tem o tráfico ali no Rio de Janeiro, São Paulo, assim, tomando conta da cidade e o ministro, Silvio Almeida, dos direitos humanos está preocupado em censurar ainda mais as redes sociais. Então, assim, é completamente descabido, mas faz sentido. Esquerda no poder é isso. Luiz Arthur Nogueira, teve a passeata da Maria Corina no sábado? Teve, bem lembrado. Aliás, graças às redes sociais, a passeata foi um sucesso. Milhares de opositores foram lá, atenderam a convocação da Corina e protestaram. Evidentemente que o impacto foi pequeno, mas as redes sociais ajudaram a espalhar as imagens e os vídeos dessas manifestações. Agora, Pavinato, só uma curiosidade. O Maduro citou especificamente o TikTok e o Instagram. o TikTok, em especial, não tem origem na China que é aliada da Venezuela? Por que ele não liga para o Xi Jinping e manda acabar com o TikTok? E o Trump já falou sobre o TikTok justamente por conta dessa origem na China. Então, ele pode recolher dados e tal, levar isso direto para a ditadura e tem um debate que o Trump levanta lá nos Estados Unidos sobre até onde o TikTok pode ficar ou não ali em território americano por uma questão mesmo de política, de segurança política e não por uma questão de cerceamento da liberdade dos cidadãos americanos. Então, o Maduro é bolsonarista e trumpista. Pois é. É, mas se é que ele é bolsonarista acusando o inimigo de fascista? Fica difícil, aí fica dificista. Fica dificista saber o que é 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 o que. Olha, Pavinato, nós temos aqui a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Para quem não sabe, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal tem como presidente o Renan Calheiros, que até o momento... Comissão do quê? Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Tem como presidente o Renan Calheiros, que até agora não fizeram nenhuma reunião. Assim, não estão preocupados. Está tudo bem. No Brasil e no mundo também. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados teve uma nota aqui do Lucas Redeca expressando preocupação com o processo eleitoral venezuelano. Bom, às vezes nós precisamos recompor e falar sempre sobre o básico, sobre questões básicas, sobre conceitos básicos. Para que serve a Câmara dos Deputados? Uma das suas atribuições é fiscalizar o governo federal. Portanto, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados... Quando é que vai ser publicado esse dever aí? O que deveria... Quando é que vai ser publicado isso? Essa determinação da função da Câmara. Pois é. Essa novidade. Essa novidade. Essa novidade. Pois é. O que vocês deveriam estar fazendo agora dentro desta comissão não é só falar que estão preocupados com o processo eleitoral na Venezuela, mas que vocês querem fiscalizar e entender o que está acontecendo com a política externa brasileira, chamar o ministro das Relações Exteriores, chamar, sim, o ministro, não, que na verdade é o verdadeiro ministro, das Relações Exteriores. O Mauro, né? Mauro Vieira. Mauro Vieira, isso. O Mauro Vieira. E, claro, porque a gente sempre fala do Celso Amorim, que é o real ministro, apesar de ter lá, que é o assessor especial de Relações Exteriores da Presidência da República, ele é, na verdade, o verdadeiro ministro. O Mauro está ali só para, não é, compor, para ser um vaso, que, na verdade, o Celso Amorim ele é o verdadeiro ministro. Chamá-lo também dentro da Câmara dos Deputados, dentro desta comissão de Relações Exteriores, porque vocês não fazem absolutamente nada nesta comissão para defender os valores de liberdade, os valores democráticos desse país. E vocês deveriam estar trabalhando para isso.